Oi filho, você tá em casa? Tô fazendo coisas de Spider-Man. Eu ainda não me acostumei com isso. Me lembra quando eu ligava pro seu pai no trabalho. Às vezes ele tava em patrulha ou tinha que gritar mais alto que a sirene. Você já ligou enquanto ele tava prendendo alguém? Uma vez, ele pegou um criminoso. O cara deu um jeito de se soltar das algemas e das calças pra fugir. Seu pai teve que perseguir ele pela quinta avenida. Ele ficou comigo no telefone o tempo todo. Não brinca sério? Sério? O melhor é que as pessoas tiraram foto e saiu no clarim. Seu pai não ficou nada feliz. Tiraram muito sarro dele lá na delegacia. Ah, essa foi boa. Não era pra ser engraçado. Enfim, bela história. E aí, você precisa de alguma coisa? Não, eu só queria ouvir sua voz e ter certeza de que você tá bem. Agora vai lá. Tchau, querido. Te amo. Tchau. Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil. Engiléu que vos fala. E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Spider-Man Miles Morales. Indo agora para o super desafio secreto e supremo feito pelo Peter Parker pra mim. Um desafio que ele deixou na universidade onde o Peter Parker estudou. Vamos ver aí o que vai rolar. PS1, na escola que eu frequentei. Eu já te contei o que aconteceu quando eu comecei a estudar aqui. Bata a marcação e viva a história da pele. Ah, isso vai ser legal. E o dia-a-dia rola? O dia-a-dia rola? Ah, o Pit tirou o dia. O que eu passaria no interior do mundo? O mais o mestre da baola no rio? Onde eu me colo a mal pede? Toma? E vou dizer uma coisa maior, suponessa alguma coisa? Eu amo as histórias do Pit. Sempre se metendo, Spider-Man! Por que não deixe o vendedor trimestre se eu tive super pra mim demais? Acho que o Pitch está extravasando alguma coisa com essa imitação do Bolt. É o Zouberg! Zouberg com 10 homens! Não é o capital! Quero desculpas! Assis os tipos que têm para peregrinar! Muito real! Não! 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 Foi uma outra difícil, mas ele estava ficando fraco. Aí, quando eu achei que ia vencer... O encontrinho mais empregado do Vulture apareceu. Não! Na verdade ele me enganou. Eu estava bem salto. Eu estava no frio. Isso mostra... Dois Vultures mesmo? Dois Vultures! Tá! Tá sempre que vai vir! Como é ser o momento? Não! Não! É ótimo! Eu adoro pisando pelo Tarechis! Mas eu tenho que manter a calma na maçada! Quanto tempo o Pete levou pra fazer isso? Oh! Tentou! Tentou. Estou só esperando as piadas com o pássaro! Olha aí! Tenta levantar! Os poltiotores! Por causa da sociedade, culpa das nossas! Não! Você tem que ser um grudão metafórico! Estou metaforicamente irritado, Spider-Man! Eu estou metaforicamente adorando! Não! Eu voltarei, Spider-Man! Eu voltarei! Aquela luta me mostrou que eu sempre fosse um garotinho do ruins. Mas a minha força pode me levar aonde for. Manhattan, costa oeste... Caramba, até que assim caia! É estranho, mas... Eu devo dizer que isso é um velhote do tipo de pássaro. Eu quero que eu não acabei de agradecer. Enfim... Bom trabalho, Miles! Spider-Man holográfico oficialmente conclui! Foi... Um... Treino dos bons! Parabéns pro Pit por projetar um combate tão bom! Realmente esse combate foi muito louco. E olha o traje que eu ganhei por causa deste combate. Apertei até o botão errado aqui. Vamos pro modo foto. Na verdade eu ganhei esse traje por realizar todos os desafios do jogo. Desafio de combate, desafio de furtividade. Eu mostrei o último pra vocês no meu último vídeo. Realizando todos os desafios. Aí eu desbloqueei essa missão desse desafio aí com o Vulture. Foi muito legal! E olha o traje. Esse traje aí leva o nome de Miles Morales 2020. Que é do ano de lançamento deste jogo. Esse traje ele foi desenhado por um artista chamado Raza Murdock. Agora que a minha mãe descobriu, você sabe... Acha que eu devo contar as coisas pra ela? Se você deve contar pra ela sobre cada costela quebrada e super vilão com desejo de vingança? Pesada. Eu nunca tive que passar por isso como homem. Tenho medo de falar demais e estressar ela. Mas se eu não falar, ela vai se estressar mais ainda. Eu não sei, a sua mãe lida muito bem com estresse. Tipo, mano, ela peitou... Roxxon? Conversa. Vê o quanto ela quer saber e também o quanto você tá afim de revelar. É... É um bom conselho. Sempre que eu acho que eu tô manjando desse lance de super-herói, pá! Uma coisa nova. E espera até você saber do seguro-saúde. Deixa eu contar. A mensalidade vai pro céu depois de três retinas deslocadas por um acidente estranho. Mal posso esperar por isso. Tá. Valeu, Pete. Se cuida. É, o Miles Morales tem essa questão com a mãe, né? Que ele tem que ir contando o que acontece. Muito legal. Gostei pra caramba deste traje Miles Morales 2020. Então vocês já sabem que pra desbloquear esse traje você precisa realizar todos os desafios do jogo. Por isso que eu tô fazendo tudo no jogo. Pra mostrar pra vocês e pra desbloquear tudo. Oh, Dênica. Eu tenho outro esconderijo. Ah, beleza. Organizei as anotações pra minha série de podcasts e tô pronta pra começar. Acho bloqueador. Já deixar todo mundo marcado aqui. Se não, já viu, né? Eu comecei esse vídeo com um novo traje também. Então tenho mostrado sempre novos trajes pra vocês. São muitos trajes. São mais trajes do que vídeos que dá pra fazer desse jogo no final das contas. Ainda tem traje pra desbloquear, hein? Que eu vou desbloquear e mostrar pra vocês. Falta traje ainda. Pelo menos uns três trajes, se eu não me engano. Ainda faltam aí pra eu desbloquear. O traje que eu comecei o vídeo, que vocês viram lá no começo do vídeo. É o traje chamado Homemade. Ou seja, é o Homemade Switch. Que seria um traje feito em casa. Quando ele começou a ser Spider-Man, sem muita grana e tal. Ele apareceu com esse traje Homemade Switch. O traje feito em casa. Que é um traje que desbloqueia... Acho que no level 8, se eu não me engano. Então já poderia ter aquele traje há muito tempo. É que eu preferi gastar as minhas fichas de atividade desbloqueando os trajes mais legais. Esses trajes mais meia boca aí. Como esse Homemade Switch, por exemplo. Eu fui deixando pra depois. Bom, tem que pegar todo mundo aqui. Só que eu quero cumprir também os objetivos opcionais. Então, o traje que eu iniciei o vídeo. Homemade Switch. Perdão. Ele desbloqueia no level 5. Logo no começo do jogo. Se você subir um pouquinho de nível, você já desbloqueia aquele traje. Desbloqueia a compra, hein? Desbloqueia a compra. Aí você tem que comprar com oito fichas de atividade e uma parte de tecnologia. É que, como eu disse, eu preferi gastar dinheiro com outros trajes. Então, vamos aí cumprir o desafio bônus. Olha lá. Objetivo bônus. Cinco abates camuflado. Agora eu preciso... Deixa eu ver aqui como é que é isso aqui. Dois inimigos no ar usando pulo Venom. É que eu nem lembro qual é exatamente o pulo Venom. Deixa eu olhar aqui na lista. Porque os nomes são muito parecidos. Aí você acha que tá fazendo uma coisa? Olha lá. Pulo Venom. É o L1 e X. É que tem um monte de golpe Venom aqui. Então é bom a gente ver certinho o que é uma coisa e o que é outra coisa. Como eu falei pra vocês lá no meu primeiro vídeo. Eu já queria ter jogado esse jogo há muito tempo. Eu já tenho esse jogo há muito tempo. Desde a época do lançamento eu tenho esse jogo. Só que eu não consegui o Playstation 5 no lançamento. Eu não quis pegar na pré-venda burrice. Eu também achei que talvez por causa da pandemia, sei lá. Eu achei que produziram muito pouco. Achei que a produção tava muito lenta. Eu falei, ah, no dia do lançamento eu vou na loja e pego o que vai ser mais rápido. Eu não confiei muito na entrega. Não devia ter feito isso. Tudo bem. Vivendo e aprendendo. Então eu tenho esse jogo há muito tempo. Só que eu queria jogar no Playstation 5. Eu queria mostrar pra vocês o jogo todo no Playstation 5. Qual que é a diferença do Playstation 4 pro Playstation 5 na questão desse jogo? Primeiro, você pode começar jogando no Playstation 4 e terminar no Playstation 5. Como vocês acompanham aqui no canal no Assassin's Creed Valhalla. Que eu quis começar no Playstation 4 pra ver e depois passar pro Playstation 5. Então você pode. Isso tá muito legal nessa geração. Nessa... Opa! Então, eu vou por esse lugar no Atlântico Final e se adivinha. Um tempo atrás, a Madia e o mundo mais conhecido, o Underground, 3 Tinker, é claro, trocaram suma. O Underground foi a vez da Madia? As famílias mafiosas? O Legos do Selena! A gente te dá uma missão. Vai sentindo o integrating. Logo, vai ter uma missão para cima dos dos andos a blãos. Ah! 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 Aê, uma dúvida, como surgiu o Spider-Man Amigo? Não, o meu mentor que inventou. Gostei. Quer dizer, no início eu acelhei o Peter, mas agora eu vou. Ah, valeu. Tá bom, Danica, dá pra parar de me interromper ou não? Cada obra como essa, ela é relacionada com um vilão. Teve uma obra que eu fui, que eu encontrei, por exemplo, as coisas do Tombstone. Então cada obra como essa é relacionada com um vilão ou com um grupo de vilões, tá? Então como eu estava falando, nessa geração as coisas ficaram mais fáceis. Quando eu adquiri o meu Playstation 4, eu tinha ido no Playstation 3, aí foi lançado o Playstation 4. O Playstation 4 eu peguei logo no lançamento. E aí eu tinha que entrar no Playstation 3, anotava as minhas contas, e-mail e tal. Ligava o Playstation 4, cadastrava minhas contas tudo lá, pra eu ter direito, né, a minha conta, a minha PSN Plus. Legal que a minha PSN Plus tá valendo aqui pro meu Playstation 3, pro Playstation 4, pro Playstation 5. Posso baixar jogo nos 3, jogar nos 3 online, legal, né? No Nintendo você já não tem muita essa oportunidade na Nintendo. Mas beleza, então, com o Playstation 5 ficou muito mais fácil. Você liga o console, né, entra com a tua conta principal, o console já pergunta, o Playstation 5 já pergunta. Você tem um Playstation 4? Você fala, tenho. Tá ligado na mesma rede, no mesmo roteador, seja por Wi-Fi ou por cabo? Legal, se não tá, é só você ligar. Aí o Playstation 5 já pega tudo do Playstation 4, os seus saves, os jogos que você começa no Playstation 4, grande parte dos jogos você pode terminar no Playstation 5, você já tem direito a todos os jogos lá do Playstation 4, os discos do Playstation 4 funcionam no Playstation 5, então as coisas estão muito mais fáceis, achei muito legal. Bom, qual que é a diferença de jogar Spider-Man Miles Morales no Playstation 4 ou no Playstation 5? A produtora prometeu a mesma experiência para os dois consoles. Quando fala a mesma experiência, a gente fala a mesma história, né? Aí, objetivo bônus, os dois alcançados. É a mesma história, tudo que tem em um tem em outro, os mesmos desafios, os mesmos trajes, né? Mas você tem ali, você tem diferenças, não tem como. Então graficamente, claro que muda um pouco, em tese é pra você ter praticamente graficamente a mesma coisa, mas você tem as limitações tecnológicas do Playstation 4, então aqui quando você sobe num prédio muito alto, você vê o cenário, a tela embaixo, tudo bem definido, né? Mostrei isso pra vocês, aliás, muito bacana. E outra coisa, as telas de loading, você não tem tela de loading. Só de você não ter tela de loading, a experiência já é outra. Não dá pra falar que a experiência é a mesma no Playstation 4 e no Playstation 5. Não é a mesma experiência. É o mesmo jogo, a mesma história, com os mesmos recursos, os mesmos desafios, os mesmos trajes, né? Mas não é a mesma experiência. Só de não ter loading, já é uma maravilha. Eu faço viagem rápida aqui, vocês viram que é tudo instantâneo. Vocês até estão acostumados de ser instantâneo a viagem rápida aqui no canal, tipo no Assassin's Creed Valhalla, no Playstation 4. Parece que a viagem rápida é instantânea. Por quê? Porque eu corto as telas de loading. Aqui eu não preciso cortar a tela de loading nenhum. Não cortei um, não fiz um corte de tela de loading neste jogo. Não precisa, porque é praticamente instantâneo, é muito rápido. Então você não tem as telas de loading, e aí quando tem aquelas cenas que passa do interativo pro não interativo, o Spider-Man, ele dá um saltão, aí ele vai cair num lugar numa cena não interativa. Só de não ter loading nisso aí, a experiência é outra. Não dá pra dizer que é a mesma experiência no Playstation 4 e no Playstation 5, que não é. Por que eu tô quebrando as coisas todas aqui? Porque tem uma... Eu sei que tem um recurso do Underground aqui, porque deu pra ver pelo mapa que aqui tinha um recurso do Underground. E pode estar escondido, atrás de uma caixa, e eu não quero terminar essa missão sem achar esse recurso do Underground, que eu quero pegar também todos os recursos, acho que faltam três. Aquelas caixinhas do Underground que eu abria e pegava uma tecnologia do Underground lá. Então, basicamente, muda o quê? Tela de loading entre o Playstation 4 e o Playstation 5, que não tem tela de loading no Playstation 5, e a experiência também de você usar o DualSense do Playstation 5, que você tem resistência ali nos gatilhos, você sente a teia, quando passa o metrô, você sente o metrô, sei lá, toca uma música, alguma coisa. Você tem a sensação das coisas que você faz, você tem uma sensação precisa no controle. No Playstation 4, você tem o controle com vibra, que vibra também e tal, mas não é a precisão... A vibração no Playstation 4 não é uma vibração que simula as situações, como no Playstation 5. Então, só pela tela de loading, que você não tem aqui, e só por você ter esse DualSense, com essa vibração que transmite aí diversas sensações, não dá pra dizer que a experiência é a mesma no Playstation 4 e no Playstation 5, que não é. É o mesmo jogo, mas não a mesma experiência. O mesmo jogo, a mesma história, os mesmos recursos, tudo que eu tô fazendo aqui, vocês vão poder fazer no Playstation 4, mas a mesma experiência, aí não é. Eu vou ter que discordar disso aí. Caramba, gente, onde será que tá essa caixa de recursos? Tô igual besta aqui procurando, e não há... Tô destruindo tudo aqui, não acho essa bendita dessa caixa. Da primeira vez que eu entrei num lugar como esse, eu deixei a caixa passar batida, né? Por isso que eu tô prestando mais atenção aqui. Então a gente vê essas coisas... Engraçado, porque se eu não me engano, agora que eu tô me tocando aqui, a caixa, ela não brilha azul assim, ela brilha dourada, ela brilha amarela. Então eu tô quebrando essas coisas à toa, eu nem preciso fazer isso. Tô de besta quebrando essas coisas aqui. Beleza. Vamos continuar então essa missão, que em algum momento eu devo encontrar essa caixa, talvez esteja até lá embaixo. Eita! Faltou velocidade aqui, eu tenho que puxar e eu tenho que prender ali o mecanismo com a teia. Caramba, gente! Mas quanto de teia que eu preciso jogar? Será que a posição que eu tô que tá ruim? Vamos tentar daqui pra ver se funciona. Vai lá, garotinho! Aí sim! Bingo! Nossa! É uma sala de troféus da Madia! Vícias de pôquer, bem no estilo das famílias mafiosas. Doceador! Achou que podia se esconder, né? Já posso sair. Droga! Aí! É... A saída tá bloqueada. Eu devo chamar alguém? Tipo, tipo, reforços? Eu... Me viro. A cor da grana tá meio desbotada. Acho que a Madia nunca acertou no lance de falsificação. Acho que dá pra sair daqui pelo elevador velho. Só precisa de energia. A armadilha dele espalhou. A armadilha dele espalhou. Aí! Os bloqueadores estão bloqueados. Perfeito! Agora é só fazer uma denúncia anônima pra polícia e... Já era! Tchau, esconderijo! Valeu pela ajuda. Conseguiu o que você queria? É! Vou investigar mais sobre a disputa de território entre o Underground e a Madia. Daria um bom episódio. Boa ideia! Eu vou querer muito ouvir o podcast. E aí vocês estão percebendo que a gente encontra aqui, por exemplo, criminosos, ou grupos criminosos como a Magia, e são grupos criminosos do jogo anterior, do Marvel's Spider-Man. Então já encontrei, por exemplo, um prédio onde eu encontrei as coisas do Tombstone. Tombstone que apareceu no jogo anterior. Tá a série completa aqui no canal. Aí a Magia também, que é um grupo importante de destaque, teve destaque no Marvel's Spider-Man. Meus ouvintes, esse episódio faz parte da série Underground Exposto. O Spider-Man recentemente destruiu um esconderijo deles em Greenwich. E achamos evidências de que o Underground entrou em guerra com a Magia. Sim, essa Magia, a família de mafiosos. Naquela época não existia Tinkerer, e o Underground se achava uma nova classe de criminosos, a máfia jovem. Eles queriam respeito e foram atrás das famílias mafiosas. O conflito estriou quando o Hammerhead conseguiu o domínio total da Magia, o que indiretamente salvou o Underground. Valeu, Hammerhead, seu idiota. Até a próxima! Se vocês estiverem tentando mudar os hábitos, façam uma mudança por mês para não desistir. Falou? Tchau! Time Square. É fácil achar ou perder alguém na multidão. O som que você precisa é tipo uma corrente elétrica. Uma corrente. Eu posso me enganar com o Venom. Não. Acho que é lá atrás. É tranquilo, faz. Não dá pra nem trazer o outro lado da rua. Ah, meu. Certeza que tá atrás de mim. Elétrico. Eu gosto dessa sensação intensa. Depois de eu adotar o nome Prowler, eu encontrei com a minha primeira cliente embaixo dessa placa. É difícil não ver a bandeira de nenhum. E a multidão ajuda você a se misturar. Ela queria que eu roubasse uma pintura. Eu olhei do outro lado da praça e vi seu pai me encarando. Ele não disse nada. Só virou e sumiu. Ele não sabia de tudo. Só que eu era um ladrão. Mas isso bastava. Eu acho que ele viu onde isso ia dar. Muito antes de mim. Se você tivesse tentado fazer um certo antes, ele teria te perdoado. Eu tenho certeza. E vamos atrás dos sons do Prowler, porque eu quero saber toda a história dele com o meu pai. E o jogo consegue relacionar muito bem a história desse jogo com a história do jogo passado. Quando eu entrei lá na sede da Rockstone, eu vi um computador, por exemplo, que a gente identificava lá. Por exemplo, a Gata Negra, do jogo passado, o Tombstone e o Prowler desse jogo. Dava pra ver. Era a sombra deles, mas dava pra ver que era eles no computador. Esse aqui foi ideia do seu pai. Você precisa de algo que tá sempre nesse parque. É baixo sozinho. Alto em grupo. Alto em grupo? Hum... Hum... Salve! Talvez, mas deve ser baixo demais pra funcionar. É mais fácil do que eu pensei. Deve ser algo que sempre tá aqui. Tipo pássaros, árvores... Hum... Não. Árvores, não. Como o meu pai gravou isso? Ele tinha jeito com pombos? Isso foi bem antes do ensino médio. A gente tava no parque um dia e alguém derrubou um cachorro quente. Cê sabe como é. O lugar ficou cheio de pombos. Seu pai parou de repente. Ele disse... Aaron, isso é música. Escuta. No dia seguinte, a gente andou por Manhattan inteira buscando batidas. Como você agora? Eu lembro da primeira vez que eles me mostraram como sampliar. O tio Aaron tinha o equipamento e o meu pai o ouvido pra música. Miles, e aí? Você tem uma chave na toca de pombia? Não, acho que tá nas coisas do meu pai. Eu vou ver. Pois é. A May não ia ficar feliz. Mas eu vou trocar a pia verde-limão do lavabo. Os anos 70 foram lindos. Mas tá na hora de modernizar. Que ajuda, eu posso balançar até o Queen numa boa. Não, tá saindo uma terapia. Eu vou renovar o banheiro inteiro. Isso parece chato pra caramba. Cê vai ver. Quando for um Spider-Man velho e grisalho como eu, vai gostar de reformar a casa. Enfim, valeu por cuidar de Manhattan enquanto eu tô no modo faça você mesmo. Ah, não foi nada. Pra que ter dois Spider-Man se eles não se ajudam aqui e ali? Verdade. Beleza, vou voltar pra reforma. Se achar a chave, me avisa. Tá bom. Tchau, Pete. Essa é boa. Eu e seu pai ficávamos de boa aqui. Ouvindo o lugar ganhar vida. É disso que cê precisa. Alguma coisa na estação. Acho que não é isso que ele queria. Mas curti pra outra faixa. Eu acho que foi de ficar aqui que seu pai teve a ideia de ser policial. Eu disse, você não é rigoroso o suficiente pra esse trabalho. Mas ele queria tornar as coisas melhores. Certeza que ele morreu tentando. Você deixava tudo melhor, pai. Eu quero ser assim. E faltam duas amostras aí de som pra eu recolher todos os sons do meu tio. E descobri a história. O que eu não sei até agora? Eu não sei exatamente o que aconteceu. Claro, eu sei os contornos. Eu sei que meu pai era policial. Meu tio foi pro crime. Isso gerou uma treta. Mas não foi só isso. Alguma coisa aconteceu que nem minha mãe quis me contar. Tanto que quando eu falei com ela sobre isso aqui no jogo, ela falou, o seu tio te conta. Ela não quis me contar. Ela deixou a responsabilidade pro meu tio. Vamos descobrir aí o que que é. Eu e seu pai dormíamos ouvindo esse som toda noite quando a gente era criança. A batida é boa. Tá. Uma coisa rítmica que tocava quando meu pai e o tio Aaron eram pequenos. É isso mesmo. Você não deve saber disso, mas eu e seu pai crescemos perto daqui antes da gente se mudar pro Brooklyn na época do ensino médio. Ouvir o barulho das rodas, o som agudo dos trens fazendo a curva ou parando, sempre me lembra das conversas com o seu pai tarde da noite. A gente falava o que queria ser quando a gente crescesse. Eu queria ser um alien. O sonho do seu pai mudava. Médico, bombeiro, assistente social. Mas ele sempre quis ajudar os outros. É, é a cara dele. Aí, garoto. Você tem quase tudo o que precisa pra faixa. Você acabou de desbloquear o lugar onde vai encontrar a última peça. Espero que dê certo. O lugar que eu lutei com ele? Não me traz boas lembranças de o Aaron. Ah, e a última missão é uma missão secreta. Temos um crime aqui. Esse é um crime que eu já fiz. Só que eu quero mostrar pra vocês que como mesmo os crimes que você já fez, eles mudam, tá? Então não vai constar um crime novo lá no seu aplicativo, mas vocês vão ver que eles estão atacando uma pessoa diferente. É a mesma categoria de crime. Eu tenho que chegar aqui e bater em todo mundo. Só que eles estão roubando. Eles estão num lugar diferente. Roubando uma pessoa diferente. Então as coisas vão mudando. Bom, conseguindo agora completar esse desafio, falta um último desafio pro meu tio. E aí não sei se vai ter um combate ou não, ou se simplesmente ele vai me contar a história. Não pode ter um combate, né? Porque ele tá preso. Só se for um holograma. Eu devo descobrir toda a história. E aí também eu vou desbloquear um traje novo que eu pretendo mostrar pra vocês no próximo vídeo. Então não esqueça aí de deixar o like no vídeo. Inscreva-se no canal Consoles e Jogos Brasil ou CJBR. Deixa o sininho ativado pra você ficar sabendo dos próximos vídeos. Senão você vai perder muita coisa legal. Aqui é um lugar de doação, né? De dinheiro pro Natal. Os caras tão roubando o dinheirinho doado pro Natal. É uma raça lazarenta mesmo. Tem que encher todo mundo de porrada. Aqui mesmo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, hein? Tem o botão compartilhar aí embaixo. É a coisa mais legal que você pode fazer pra apoiar o trabalho do canal. Nunca negue o bem que não te custa nada. Então deixa o seu like aí. Não esqueça e deixa o seu comentário. Que eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. Peguei todo mundo. Mais uma missão concluída. É a missão de roubo. Já tinha feito. Mas só pra mostrar que ela se mostra diferente toda vez que ela aparece. Se deixar, vai ficar aparecendo essas missões aí de crime. O tempo todo, tá? Infinitamente. Então é isso aí, meus amigos. Vou ficando por aqui. Desejo um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui! E... E... E...